Três adolescentes foram abordados por policiais militares ontem à noite na Avenida Inglaterra, na região sul. Os adolescentes estavam em posse de um revólver calibre .32. As equipes faziam patrulhamento pela zona sul da cidade de Londrina, quando localizaram esse adolescente. Aliás, os adolescentes, né, os três menores foram encaminhados à décima subdivisão policial para serem apreendidos em flagrante. Um deles, né, até porque a responsabilidade não vai ser imputada aos três. Um apenas que vai ficar pelo porte ilegal de arma. A arma toda, então, essa arma e a munição foram entregues ao delegado de plantão no quarto distrito policial. E aí que os três moleques estavam planejando na região sul? Boa pergunta, né? Bem intencionados não estavam com certeza. Mas os três detidos encaminhados, um assume a responsabilidade e os outros dois vão ser colocados em liberdade. Pelo menos é uma arma a menos nas ruas da cidade de Londrina.